Minha vida sem você desnorteia O que faço sem você? Não sei Com teus carinhos me apeguei, vida O meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meu e fim Contigo eu sonhei, hoje é tão real o nosso amor Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desnorteia Os meus dias sem você se vagueiam Minhas noites sem você se senteiam Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo meu amor amar você E minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira E passo sem você? Não sei Com teus carinhos me apeguei, vida O meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Oh, 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 oh Amor, amor Amor Uma canção que vale a pena a gente recordar No nosso primeiro DVD Amo amar você E a paixão continuar Oh, desdorpeia Os meus dias sem você se vaqueiam E as doites sem você se sentiam O teu prazer O nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira